Suspeitas de nepotismo no gabinete da vice-presidente da República Esperança Maria Eduardo Francisca da Costa, vice-presidente do MPLA tem sido objeto de críticas por nomear membros da sua família para o seu gabinete As nomeações têm levado preocupações em alguns círculos do regime ditatorial do MPLA A vice-presidente está a nomear os seus familiares em cargos-chaves do seu gabinete Se isso fosse normal, não existiria o termo nepotismo Como nepotismo é corrupção, favorecer o teu pessoal, não pessoas que merecem estar Então isso é crime Ah não, estresse, é um primo, tia que é boa Não, é crime Não podes favorecer os teus familiares É crime E para o governo do MPLA, é normal, é prática comum, é o pão de cada dia Todos fazem isso, minha família Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui é o Fábio Brauces, o vosso bom Henrique Estresse Para mais um vídeo do nosso canal pessoal Quem não está inscrito, se inscreve no canal Deixe o vosso like porque é muito importantíssimo E ativa os sininhos da igreja só para não perder nenhum vídeo Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada E colocar na via para conseguirem um dinheiro extra Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento Mas este medo acabou, minha família Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation Que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso É mais ou menos assim, minha família Você compra a tua moto Entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa E eles vão cuidar absolutamente de tudo E mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo O pacote máximo é o plástico Mensalmente vais receber 60 mil quanzas Não vai valiar, não tem aquele Ah não, mas eu quero... Não tem como Na empresa Manuel Rosa Eles têm muitos pacotes Então, minha família Não perdeu tempo Vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation Aí você vai conhecer todos os pacotes Desde que a esperança assumiu o cargo de vice-presidente da República Nacional Minha família Sete membros da sua família Como sobrinhos, afiliados e outros Assumiram cargos de destaque no seu gabinete De acordo com informações do portal Clube Capa O tema levou questões sobre o nepotismo e a ética nessas nomeações Um exemplo disso ocorreu em 5 de outubro de 2022 Quando a Esperança da Costa Nomeou por via do despacho número 37 barra 22 O seu cunhado de nome Cândido Camilo Ferreira Jr. Como consultor da vice-presidente da República O Ferreira Jr., que também é conhecido como Cândido, é casado com Luzia Francisco A famosa Lala, uma irmã da Esperança Costa Durante o período em que Esperança Costa era secretária de Estado das Pescas Ferreira Cândido ocupou o cargo de diretor de gabinete Quer dizer, o Ferreira está sempre acompanhado Onde vai a cota, ele também está lá Ferreira, Ferreira, cota, cota, minha família Quer dizer, estava na pesca, oi estava lá Na presidência, oi está lá Então isso é o quê? É a Caliá? É a Caliá? Não É bizno Eles querem que o dinheiro fique mesmo só entre família É uma república, não é uma monarquia, não Cândido Camilo Ferreira Jr. é formado em Cultura Física pela Escola Central dos Desportos da antiga RDA Trabalhou por muitos anos como preparador físico do Atlético Esporte de Aviação E depois enfrentou um período de desemprego O melhor amigo do Cândido é Antônio José da Costa Tonin Esposo da vice-presidente da república Minha família, é a Caliá? Num país sério, isso gera matéria suficiente para uma investigação Matéria suficiente, minha família Mas como estamos em Angola, no país do pai banana No país onde não acontece nada É normal Além do Cândido, outras nomeações de familiares incluem Tânia Marisa Pascoal Neto Nora da vice-presidente que foi nomeada por via do despacho 32-22 como secretária da vice-presidente Tânia trabalhou em instituições bancárias desde 2008, incluindo o BFA, BAE e Banco e Eto Ela é casada com Yuri Danilo da Costa, filho mais velho da vice-presidente É a Caliá? É a Caliá? Não é a Caliá, minha família, não é a Caliá É normal, minha família É normal E é matéria suficiente para investigação Tá vendo? Tá vendo? É matéria suficiente A Nora dela vai ser a secretária dela É a Caliá E não acabou, minha família Nuno Manoel Rui Cabeça, sobrinho de Esperança Costa Assumiu o cargo de chefe do departamento de cerimonial da vice-presidente da república Em 4 de outubro de 2022 O mesmo tem 33 anos de idade Nuno é filho de uma falecida irmã da vice-presidente De nome Maria Eduarda Novita Outras nomeações incluem Luiz Manuel Rangel, sobrinho do marido da vice-presidente Que se tornou diretor adjunto do gabinete da vice-presidente A Cota Esperança também, não é eu mesmo, não é eu mesmo Colocou todo o pipo aí na presidência, minha família Todo o pipo na presidência, minha família Mesmo que não, não, ela quer se proteger Com pessoas sérias, com pessoas da confessa Também assim, todo bolão, minha Cota Ainda não acabou, minha família Jofrana Xavier de Oliveira Afiliada da vice-presidente Foi nomeada consultora da vice-presidente Elisabeth Coelho Rodrigues Também afiliada da vice-presidente Assumiu o cargo de Diretora de Administração e Finanças Dos órgãos de apoio ao vice-presidente da república Conforme o despacho 12-23 A lista continua com Onésio Ebo de Almeida Sobrinho nomeado como consultor da diretora do gabinete da vice-presidente da república E Márcia Augusta Fernandes Costa Cunhada que assumiu o cargo de chefe do departamento de apoio A residência oficial da vice-presidente da república José Jeremias Quibella Sobrinho do marido da vice-presidente Foi nomeado diretor adjunto do cerimonial da vice-presidente Essas nomeações deixam claro que o nepotismo só aumentou no MPLA Não há dúvidas não E é estranho né Porque a bandeira ou a suposta bandeira do Jeló É contra o nepotismo, corrupção Como é que a sua vice Encheu o seu gabinete com os seus familiares Não, estresse, confiança Não, não Está errado Está errado Minha família Como é que vamos mudar? Como é que vamos ter uma nova Angola Se os novos camaradas estão a cometer os mesmos erros que o Zé Du cometia Colocava familiares, amigos Como assim? Vamos continuar a viver numa Angola acabada Porque aqueles que tinham que fazer alguma coisa Continuam a cometer os mesmos erros do Zé Du Corrupção, nepotismo, tudo Depois tem homens que falam que não Jeló é a mudança Trouxe uma nova Angola Que nova Angola? Vocês estão a ver a mudança? Não é só o mesmo do mesmo Não é só as mesmas práticas Mas com pessoas diferentes Algo mudou? Nada mudou? Nada mudou? Eu quero ver a sua opinião Nos comentários desse vídeo Este material que o Clube Capa partilhou É suficiente para abrir um inquérito contra É suficiente para abrir um processo contra a vice-presidente da república É suficiente, minha família Pelo menos só para abrir Se vai avançar não sei Mas para abrir já dá para abrir Porque tem argumentos aí Tem lá argumento Minha família Eu quero ouvir a tua opinião Nos comentários desse vídeo Se você gostou Deixe-me deixar o seu like Comenta e partilha Para mais pessoas terem acesso A esta informação Que Deus abençoe a Angola E abençoe a Mochiragora Tá bom! Comenta e partilha E aí Comenta e partilha E aí Tchau, tchau.